O Lions Clube de Matão realiza neste sábado a décima edição da tradicional Noite Italiana. Com a animação da banda Metrópole de Ribeirão Preto, o evento será na Sorema. É uma ação entre amigos, onde é feita a rifa de um carro e que após a venda, nós já iniciamos as vendas dos convites para a Noite Italiana, que será realizada agora neste sábado. E onde a renda é feita para as entidades de Matão, algumas entidades de Matão. Então é um jantar beneficente do Lions Clube de Matão, que todo ano a gente está fazendo. Além de colaborar com as entidades do município, o evento vai contribuir com o Hospital de Câncer de Barretos e o Hospital de Olhos de Itacoaritinga. Nós vamos ter lá uma mesa de frios, depois logo em seguida vem o jantar, bebidas, sobremesa e depois, na saída, um cafezinho e petifúrio, licor de chocolate lá para o pessoal. Os convites custam R$ 90,00 e podem ser adquiridos com os voluntários do Lions Clube de Matão. Nesse momento a gente gostaria de estarmos agradecendo quem adquiriu a rifa do carro, que foram só 100, os sortudos, né? Na quarta-feira nós estaremos divulgando o ganhador e gostaríamos de pedir para a população de Matão, como sempre tem colaborado com o Lions, participarem desse jantar, porque toda essa renda é revertida para as nossas entidades. Os convites podem ser adquiridos na construção galhar de materiais para construção, comigo ou com outros companheiros do Lions Clube. Meu celular é 9608-8576, na minha residência é 3382-3322, ou qualquer outro companheiro que a comunidade de Matão já conhece. Música